A Filha Em Santa Luzia querida, me livrei minha vida com trabalho e amor Seus bosques são mais desejantes, essa terra distante é canto do Brasil A sua história em nós é que se representa uma grandeza É a nossa Veneza, cheia de glórias que... Santa Luzia querida, me livrei minha vida, seus filhos lhe adoram Deus lhe deu luz, deu paz, beleza em suas serras É querida esta terra, me adoram isso é luz A Filha Neste Brasil imenso, ó, bailando o incenso, espalhando o amor Em Santa Luzia querida, me livrei minha vida com trabalho e amor E os bosques são mais desejantes, essa terra distante é canto do Brasil A sua história em nós é que se representa uma grandeza É a nossa Veneza, cheia de glórias que... Santa Luzia querida, me livrei minha vida com trabalho e amor Deus lhe deu luz, deu paz, beleza em suas serras É querida esta terra, me adoram isso é luz Deus lhe deu luz, deu paz, beleza em suas serras É querida esta terra, me adoram isso é luz Deus lhe deu luz, deu paz, beleza em suas serras É querida esta terra, me adoram isso é luz Deus lhe deu luz, deu paz, beleza em suas serras É querida esta terra, me adoram isso é luz Legenda Adriana Zanotto